Bom dia, presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, presidente. Vou mostrar para vocês aqui, para o seu movimento brasileiro. Bolsonaro, somos aqui do transporte escolar de Campo Grande. Nós temos hoje aqui 38.406 exatamente mortos por causa do Covid. Eu trouxe inclusive um cartazinho só com o número para o senhor ver. Porque é realmente assim, não são 38 mil de estatística. São 38 mil famílias que estão morrendo nesse momento. São 30 mil pessoas que estão chorando. E o senhor, como chefe da nação, eu votei no senhor. Eu fiz campanha para o senhor. Acho até que o senhor me conhece. Você ouviu meus vídeos. Na época tem um canal no YouTube. Cris Bernat, meu nome, vinha aqui com todo o coração. E eu sinto que o senhor traiu a nossa população. O senhor falou que não ia participar do chaco. Está entregando cargo para o Centrão. Botou petista na PGR, senhor presidente. A população não é o jeito. O senhor está me ignorando. Já tomaram o meu cartaz aqui. Eu vi numa boa. Não pode entrar, senhor. Mas eu vi numa boa, eu estou numa boa. Você está no lugar errado. Não, eu não estou no lugar errado. Eu sou cidadã. Você está falando mal do presidente. Eu sei, né? Não estou falando mal. Eu estou cobrando dele. Você é uma petista infiltrada aqui dentro. Não sou petista, coisa nenhuma. O senhor entra no meu canal e vai ver. Você é mais uma joia da vida. Vamos escutar aqui, gente. Acabou. Mas o senhor não me respondeu. Eu fui ouvida, mas o senhor não me respondeu. Eu sou cidadã. Eu tenho direito, sachar, fácil. Silêncio. Silêncio aí, senhora. Respeite os outros agora, senhora. Não é bobagem. Você já falou. Você já falou. Calma. Mas ele não me respondeu. Falma. Daqui a pouco eu mandei eu falar a todos. Igual foi com a imprensa. Calma. Entendeu? O presidente não sabe, menino. Calma. Mas eu falo do mesmo jeito que eu não me respondo.